Menino gato, você não vai acreditar no que eu descobri. O que você descobriu, menina gata? É uma coisa terrível. Então diz logo o que houve, me diz logo. Ai, eu não sei o que fazer, a gente precisa tomar uma atitude. Então a atitude, você pode tomar atitude e me contar logo o que aconteceu, eu tô curioso. A Corujita. O que é a Corujita? Ela criou vários clones e tá vindo atrás da gente. O que, como assim atrás da gente? Por que, o que ela quer fazer com a gente? Eu não sei, mas elas falaram alguma coisa sobre atacar essa vila. Atacar essa vila? Já sei, eu acho que elas querem atacar essa vila porque elas sabem que os aldeões que moram aqui são nossos amigos. E elas não querem tentar atacar a gente porque ela sabe que a gente é muito forte, né? Então ela quer atacar os aldeões. Ai, não acredito. O que a gente vai fazer, menino gato? Eu acho que a gente tem que avisar todos os aldeões primeiro. E vamos conversar com ele porque, afinal, a gente não tem nada que a gente possa fazer a não ser falar pra eles fugirem da vila, né? Então vamos rápido, vamos, vamos, vamos. Ativar a super velocidade de menino gato, vai. Ai, ai, vamos logo. Nossa, vamos, menina gata, vamos o mais rápido possível. Olha, já tem alguns aldeões bem aqui. Aí, pronto, chegamos. Aldeões, aldeões. Olha, a gente precisa que vocês evacuem a vila o mais rápido possível porque a vila vai ser atacada, é? Isso, isso, isso. Vem rápido, vocês todos pegam seus filhos, todo mundo vai embora, vai rápido. Isso mesmo, isso mesmo. Escutem o que a menina gata tá falando. Vão embora, vão todos embora. Ai, vocês precisam ir embora, vão, vão. Vão todos embora, todos embora, é? Vão todos embora. A vila vai ser atacada. O que? O que que foi? Se, se eu consigo defender essa vila. Menina gata, olha, esse aldeão aqui tá falando sobre defender a vila. Como assim defender a vila, aldeão? Se a gente construir uma base 500% segura, a gente consegue defender a vila? 500% segura? É, deve ser uma base muito segura mesmo. Como? Como a gente vai construir isso? A gente pode fazer uma base em frente da, da, da vila com aqueles blocos que tão nesse baú. Olha esse baú, menina gata. Caramba, eu adorei. Ele é colorido. E deixa eu ver. Olha o tanto de coisa. Tem muita coisa. Caramba. A gente pode pegar? Eu acho que pode, né? Tem muitas ferramentas. Tá bom. Vou pegar as picaretas, alguns blocos aqui. Tô pegando é tudo, hein? Caraca, tem muita coisa. Nossa, eu acho que a gente vai conseguir fazer a base com esses blocos, né, menina gata? É, eu peguei tudo. Era pra pegar tudo, será? Isso, isso. Aí, aí, tá bom. Então, o aldeão, eu e a menina gata teremos construir uma base lá em frente à vila. E a gente vai proteger a vila contra qualquer ataque das corujitas, tá bom? Pode deixar com a gente. Isso mesmo. A gente vai conseguir, né, menino gato? Isso aí. Vamos correr. Vamos, vamos. Porque senão elas vão chegar, né? Ai, ai, vamos logo, vamos logo. E aí vai ser a maior confusão. Sim, olha, nós temos um grande espaço aqui em frente à vila pra poder construir a nossa base, ô menina gata. Então, vamos começar a construir, olha. Eu acho que a gente pode primeiro começar colocando o portão bem aqui, olha. O que você acha desse portão grande? Nossa, esse portão é bem legal, hein? Eu adorei. Sim, abre ele aí, vê se ele tá funcionando. Sim, sim, vê se o portão tá funcionando. Tá, peraí. Tá funcionando, eu já até entrei, olha. Ótimo, ótimo. Mas você entrou pra onde? Pra vila, né? Ai, ai, tá bom, tá bom. Olha, então vamos começar a construção, olha. Eu vou fazer, vamos fazer um... Eu vou subir das paredes, vai. Calma, calma. A gente tem que fazer alguns locais que dê pra gente ficar de olho nas meninas quando elas estiverem vindo. Então, olha, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Pera, assim, ó. Desse jeito aqui e desse jeito aqui, ó. Sem fechar no meio. Que aí fica uma janela. Tá vendo? Isso, aí a gente bota o que aqui dentro? Aí aqui no meio, olha. A gente coloca esse vidro bem aqui, ó. Que é o vidro reforçado colorido. Vem aqui, dá uma olhada. Peraí, deixa eu fazer o mesmo aqui. Calma aí. Mas aqui tem que quebrar com essa picareta, ó. Deixa eu quebrar aqui. Ah, entendi. Deixa que eu sei fazer. É que é muito duro. Nossa, caraca, é muito resistente. Caraca. Nossa, você conseguiu quebrar? Mas você tá quebrando o bloco errado, menina gata. E esse aqui, ó. Pronto. Agora sim. Nossa, olha só. Essa picareta é muito resistente. Esse aí não precisa quebrar. Só esse daqui, ó. Isso, isso, pronto. Agora sim, ó. E agora o vidro aí no meio, ó. Pronto. Agora posso construir o resto, né? Sim, mas vamos fazer mais janelas também, né? Então, olha. Já sei, eu vou fazer um lado e aí você copia ele. Pode ser? Boa. Tá bom, então. A gente precisa fazer dois blocos e a janela, né? Isso, olha. Eu fiz aqui de novo, ó. Dois blocos e a janela. A cada duas torres assim de blocos, aí faz uma janela, entende? Isso, isso. Pronto, ó. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou fazer uma torre de vigia, ó, menina gata. Uma torre de vigia? É, pra gente conseguir vigiar quando as corujitas estiverem vindo, né? Boa ideia. Eu adorei essa ideia, sabia? É? Então, olha. Pronto. Eu acho que você fez igual. Sim? Hã? Pronto. Agora eu só vou colocar o vidro, ó. Tá bom, tá bom. Aqui e aqui. Isso, isso. Muito bem. Mas você não botou vidro, não. Ô, menina gata. Você botou outro bloco. Ai, eu me confundi. Pera aí. Calma aí. Eu vou quebrar ele. Isso, quebra com a picareta. Isso, isso. Quebra aí. Ele é muito resistente. Você tem que pôr muita força nas mãos. Senão, você não vai conseguir. Quebrou. Não quebrou nada. Como assim? O que aconteceu? Pera, pera. Ele... Aí, agora quebrou. Agora deu certo. Isso, pronto. Aí, agora eu vou colocar o bloquinho aqui. Isso, você fecha de novo. Agora eu tenho que botar aqui. Isso, muito bem. Muito bem. E agora que eu não vou colocar o bloco de vidro. Eu não tenho, eu acho. Você não tem? Aí, eu acho que eu peguei todos, então. É, você pegou. Você tem mais blocos desse aí que tá na sua mão? Me dá eles que eu te dou alguns de vidro. Tá bom, ó, tá bom. Na verdade, você pegou blocos de vidro? Sim. Eu acho que você que não tá vendo eles aí, hein? Deixa eu procurar, então. Eles são desses aí. Ah, achei, achei. Achou? Isso, isso. Pronto, coloca eles aí agora. Na verdade, eu peguei. Nossa, eu botei no lugar errado. Como assim? Você tá fazendo tudo errado, ô menina gata. Que que é isso? Não tô, não. Eu só me confundi. Parece que você nunca se confunde. Não, nunca me confundo. Porque eu sou muito esperto. Sou o melhor fazedor de bases. Ah, agora eu já posso subir aqui? Tudo? Tudo não. Agora vai fazer a mesma coisa de janelas. Ai, dos lados também? Dos lados também. Porque a gente tem que ficar de olho sempre. Vai que aparece aí, alguma hora, as corujitas, né? Tentando nos atacar. Nossa, é verdade. Você tem razão. O melhor a gente fazer tudo certo. Ô menina gata, você tem mais blocos desses aí? Me dá mais alguns só. Eu tenho vários. Você precisa de muitos ou poucos? Hum, precisa de poucos. Isso. Só, só. Pronto, não precisa de mais não. Pode ficar com esse resto aí. Tá bom, tá bom. Pronto, ó. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver. Já estamos quase terminando, olha. Tá vendo? Olha, vamos fazer assim, ó. Você vai colocando os vidros. Tá bom, pode ser. Mas você tem que terminar essa parte aí primeiro. Boa, vou terminar aqui, peraí. Tá, deixa eu fazer aqui. Aqui também. Não. Você tá subindo muito. Não precisa fazer até aí em cima, ô menina gata. Eu sei. Não era pra ficar em cima, não. Peraí que tô quebrando. É difícil fazer essa base segura. Claro que não. É fácil. É só você prender direitinho. Olha, eu acho que aqui no meio, ó. Dá pra gente deixar uma janela bem grandona. Olha, deixa eu te mostrar como eu quero fazer. Desce aí, ó. Olha como eu fiz lá do outro lado. Olha, Fico. Deixa eu quebrar esse bloco. Quebra ele aí. Olha como eu fiz aqui desse lado. Eu fiz uma janela gigante. Vou olhar. Espera, porque esse bloco tá muito difícil de quebrar. Ele é difícil mesmo. É pra ser assim mesmo, né? Senão as corujitas conseguem entrar aqui dentro. Nossa, você vai fazer assim? Isso. Agora tem que quebrar esse bloco ali do lado, olha. Pra gente conseguir fazer a outra parte da janela. Deixa eu ver qual que você tá quebrando. Esse aqui, ó. Isso, esse mesmo, esse mesmo. Esse e o de cima. Aí a gente vai fazer duas grandes janelas. E aí as corujitas nunca vão conseguir entrar aqui dentro. Ai, ai, viu? Tá bom. Pronto. Agora só falta quebrar essa parte aí. Nossa, esses blocos são muito resistentes, não é, menina gata? Quebrou. Isso, muito bem. Pronto. Aí não precisa. Aí não precisa. Aí, ó. Agora é só fechar aqui, aqui e colocar os vidros. Pronto, olha. Ai, ai. Certo. Sim, agora precisa fechar essa parte aqui, ó. Você tem mais um bloco só desse aqui, ó. Bota ele aqui embaixo. Desse? Isso, bota ele aí embaixo. Tá, peraí. Só pra fechar aí, ó. Que aqui atrás a gente vai fazer com um bloco diferente, ok? Esse aqui, ó. Tá vendo? É o bloco de tijolo, olha. E aí a gente vai colocar... Eu tenho desse bloco. Você tem, ó. Pronto, acho que nem precisa mais. Agora é só fechar com os vidros e pronto. Você tem mais vidro aí? Ah, não, não precisa. Eu tenho aqui. Pronto. Agora sim, terminamos de fazer a parte de dentro da nossa base, olha. E eu vou até colocar escadas aqui, ó. Pra gente conseguir subir e ficar de olho. Olha só. Vai dar pra ver as corujitas chegando. Isso, a gente vai conseguir ver tudo e... Oh, menina gata, você tinha falado que as corujitas vão vir quando anoitecer, né? Ah, isso. Elas falaram que quando tiver segundo a noite, ela vai vir com clones. Elas viveram clones das corujitas, acredito? Eu não acredito. Tá, então, olha. A gente precisa proteger a parte ali da frente da base. Pois como vão vir muitos clones, vamos utilizar isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É arame. Isso. Eu quero. Você pode me dar algum? Eu vou te dar esse outro aqui, ó. Esse aqui são barreiras de madeira, tá vendo? Olha. Olha, pode colocar esses blocos aí de jeitos aleatórios aí na frente, que aí a gente já vai estar protegido, entendeu? Assim, né? Tipo assim? Um aí dá uns espaços e vai colocando vários aí de jeitos aleatórios. Ah, legal. Fica bem protegido, ô, corujita. Corujita não, né? Beleza. Menina gata. Eu sou a menina gata, não me confunde. É porque as corujitas estão vindo pra cá, então eu já tô com um pouco de medo, né? Ai, ai, ai. Tem um cavalinho aqui, olha. Aonde? Dos meninos lá, dos aldeões. Deixa eu ver. Será que esse cavalo veio de lá mesmo? Da vila dos aldeões? Eu acho que veio, hein? Caraca, viu? Tá bom, tá bom. Nossa, deixa eu ver. A nossa base tá ficando muito maneira, não tá, menina gata? Tá 500% segura. Isso mesmo. Tá ficando muito, muito top. Deixa eu só fazer isso aqui agora, aqui assim. Ai, ai, caraca. Deixa eu quebrar esse bloco aqui que eu acabei colocando errado. Eu botei vários, olha. Tá vendo? Tô vendo. Nossa, tá muito top. Muito, muito segura. Ai, ai. Eu quero só ver qual vai ser a corujita que vai conseguir entrar aqui dentro. Nenhuma. Eu nem quero. Elas vão ficar pulando pra um lado e pro outro. Vão só ficar presas. É verdade, olha. Eu acho que a nossa base já tá pronta. Falando nisso, já tá até escurecendo. Olha pra cima, corujita. É verdade. Elas já devem estar chegando. É verdade. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro, pois. Aqui nas laterais não precisa, não? Não precisa. Eu já coloquei um monte de arame farpado aí, olha. Nem precisa. Vamos logo lá pra dentro. Elas já devem estar quase chegando. Vamos. Ai, ai, caraca. Será que elas não vão conseguir pular igual a gente tá pulando agora? Se elas virem, a gente ataca elas. Agora é só aguardar elas chegarem. Na verdade, eu acho que a gente vai precisar proteger esse chão também. Porque olha, esse chão aqui parece que tá muito, muito... Fácil de entrar aqui, né, menina gata? É verdade. Vamos quebrar tudo e botar bloco. É, vamos quebrar tudo e terminar esse chão, enquanto as corujitas não chegam. Finalmente terminamos de fazer o chão, não é, menina gata? Ai, finalmente. Eu fiquei até cansada, sabia? Ai, eu também. Olha, já escureceu. Ah, mas pelo jeito, essas corujitas até agora não chegaram. Peraí. Elas não chegaram. Não, olha, não tem nada aqui do lado. E olha aqui nessa janela. Elas não estão ali. Não, peraí. Sobe as escadas, menina gata. Todas estão ali, igual você falou. Ela trouxe vários clones. Nossa, ela fez vários dela. Ai, caraca. E agora como a gente vai combater? Se a gente esperar elas virem atacar, como elas são várias, elas vão ter maior vantagem sobre a gente. Eu acho que é melhor a gente atacar, entendeu? É verdade, é verdade. Então vamos lá, olha. No três, hein? No três a gente ataca. Um, dois, três e... Vai atacar! Ai, ai, vai. Toma isso, corujitas. Toma isso, toma isso. Ai, ai, toma isso. Caraca, toma. Toma, toma. Elas são muito fortes. Ai, caraca, nossa. Toma isso. Você tá batendo com a picareta delas, menina gata. Não pode. Pode. Nossa, é verdade. Acabei de lembrar. Nossa, eles nos deram espadas. Eu não entreguei a sua. Os aldeões nos deram espadas. Ai, ai, olha. Ele me entrega ela. Toma aqui, toma aqui a sua. Eu vou jogar aí, ó. Toma. Ai, joguei aí no chão. Pega ela rápido. Antes que alguma corujita pegue. Ai, pronto. Peguei. Boa. Isso. Nossa, a espada derrota elas muito fácil. Ai. Isso, isso. Muito bem. Boa, boa. Ai, ai, caraca. Vamos derrotar uma, né? Duas. Já foi a amarela. Opa, a verde também. Muito bem. A rosa também. Só falta agora mais forte. Boa. Isso mesmo. Conseguimos. Ai, ai. Ainda bem que a gente teve a ajuda da super espada encantada colorida. Senão a gente não ia conseguir. Elas eram muito fortes. Essa espada é muito legal. Eu adorei as cores. Ai, ai. Eu também. E o menino gato e a menina gata conseguiram proteger a vila contra as corujitas. Eu também tenho que ver a vila por pickuf por vocês. Amei. Eu também tenho que ver a vila com aobreiração que o gente tem na perto da grandeza. Eu também tenho que ver a vila com a favor. Ah, o tamanho da twins. A gente tem que ver a vila até onde há. Demapro.